DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas A novinha envergonhada Diz que não sabe dançar Que tá afim de ir pra casa Vai pedir pro pai buscar Mas as amiga malvada Disseram que hoje era o dia Pra deixar ela à vontade Desce o shot de tequila Vem com o Dany novinha, segura! Miga, cê é louca Rebola, descontrole e mostra a pulpa Miga, cê é doida Rebola, não dá bola e fica louca Miga, cê é louca Rebola, descontrole e mostra a pulpa Miga, cê é doida Rebola, não dá bola e fica louca A nova envergonhada Diz que não sabe dançar Quem tá afim de ir pra casa Vai pedir pro pai buscar Mas as amiga malvada Disseram que hoje era o dia Pra deixar ela à vontade Desce o shot de tequila Vem com o Dany novinha, segura! Miga, cê é louca Rebola, descontrole e mostra a pulpa Miga, cê é doida Rebola, não dá bola e fica louca Miga, cê é louca Rebola, descontrole e mostra a pulpa Miga, cê é doida Rebola, não dá bola e fica louca Miga, cê é doida O que é isso?